Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é como combater as espinhas usando o mel e a canela. Antes de começar a fazer esse vídeo, quero deixar muito bem claro para vocês se você tiver alergia ao mel ou a canela, fuja dessa receita porque não vai dar muito certo, você vai ter uma reação alérgica. Então os ingredientes são 1 colher e meia de canela em pó 4 colheres de mel Misture bem o mel e a canela, até você ver que a consistência mudou Fica parecendo um chocolate derretido Mexeu muito bem, leve a misturinha para o micro-ondas Deixa no micro-ondas 30 segundos Agora a consistência mudou Espere mais ou menos um tempo até essa misturinha esfriar e você ter a certeza que essa mistura está fria Para você ter a certeza, você pode estar passando no seu braço para ter a certeza que não está muito quente Vamos aplicar no rosto e deixar agir Depois de aplicar toda a mistura no rosto, vamos deixar agir de 15 a 20 minutos Esta misturinha vai combater todas as espinhas do seu rosto e também deixando a sua pele extra macia e hidratada Para retirar toda essa máscara, você pode estar lavando o seu rosto somente com água ou você pode estar retirando com sabonete facial também Bom meus amores, o resultado é este aí, uma pele super branca bem hidratada e livre de qualquer imperfeições na sua pele Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esqueça de compartilhar, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais que vou ficar muito feliz de ter vocês sempre perto de mim Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau